Vamos lá. Vamos lá. Caio, eu tenho 30 anos. Casei por causa da religião aos 22 anos. Perdi minha identidade. Agora eu tenho duas filhas com minha esposa. Eu não frequento mais templos. Conheci o evangelho puro e simples aqui. Voltei a ser quem eu era novamente. Caio, às vezes eu tenho vontade de me separar, sabe? Por raiva de ter casado por causa da religião. Mas também eu tenho medo de me arrepender. Eu tenho essa dúvida, Caio. Tem muita gente que casou por causa da religião, mas apesar de ter casado por causa da religião, casou com a pessoa certa. Não significa... E aprende a amar a pessoa, a viver bem com a pessoa. E está tudo certo. É, não é porque você casou. Porque na época em que casou, vocês estavam doidos para transar. Só podiam transar se casassem. Havia um monte de disciplinas e maldições se vocês não decidissem esperar até o casamento. Então, na pressa do tesão, ou na angústia de sair de baixo do tacão paterno ou materno familiar, vocês apressaram o casamento pelas razões que não eram as melhores, que não traziam as melhores motivações, as mais saudáveis. Mas foi como aconteceu. Então agora, meu filho, por que você tem que, oito anos depois de casar, tendo deixado de ir à igreja, dar uma de revoltado contra você mesmo? É. Revoltado contra você mesmo. Eu vou me separar da minha mulher, porque eu estou precisando pegar todas, deixar meus filhos sofrendo, deixar eu experimentar também muita dor. Se ela quiser me receber depois, eu volto. Mas aí, meu Deus, você vai fazer bodas de ouro de casamento amargurado, entristecido da parte dela. Ou, quem sabe, não consegue voltar nunca mais. Aí, se arrepende profundo a dela, é, mente ela que encontra um cara legal, aí já não quer você mais. Aí, pronto. Como eu a encontro toda hora, cada vez mais eu tenho encontrado homens que deixam as suas mulheres porque dizem que estão querendo pegar as mais novas. Sim. Aí começam a pegar as mais novas, aí, de repente, a mulher encontra um cara legal pra caramba, lindão, maduro, com mais grana, com mais estabilidade, que se apaixona por ela, casa com ela, aí vem o ex-marido falar comigo. Muito magoado. Sim. Porque eu, até agora, eu só estou pegando todo mundo, mas não estou ficando com ninguém. Ela, não. Foi logo casar, dois anos depois, que absurdo. Eu digo, ah, não brinca comigo, né? É, a mulher não tem que parar. Meu querido, não brinque comigo. Então, antes que você seja essa pessoa, do futuro, abrace a vida real que você tem. Tá bom? E ame a sua mulher. Sua mulher é totalmente amável. Totalmente desejável. Você só está colocando-a numa competição desigual. Que é fazer a sua mulher, sem saber, competir com todas as mulheres que você não comeu. É muita covardia, né? Né? Que normalmente é assim. O cara entra nessa. Ele ama a mulher dele, a mulher é legal, tal, tal. Mas ele tem essa coisa de macho. Crente macho frustrado. Sim. Só comia uma mulher na vida. Aí ele, parece que vai morrer sem pedaços. Está em desvantagem. naturais, sabemos que ele saiba como são umas 15 vaginosas diferentes. Aí ele começa a diminuir. Aquela angústia de inocência pudica. É tudo muito doido. E isso dá muito mais, é claro, na cabeça de crente. Dá 99% na cabeça de crente. Porque um garoto do lado de fora não está com essa questão. Não, o pessoal do mundo aí... Não dá, o pessoal do mundo tem outros problemas, mas esses aí eles não têm. Não. Isso é problema criado no mundo crente. Eu tenho um amigo do mundo que ele casou e ele só pegou a esposa dele e ele não tem o menor problema. Olha, onde nós estávamos vendo anteontem o Tony Ramos no Estúdio I. No Estúdio I. Dando uma entrevista. Legal. Aí o pessoal lá perguntou, escuta esse negócio de você ter fama de ser bonzinho. Aí ele falou, é problema dos outros, né? Ele falou, personagens eu já fiz de tudo, inclusive vilões pra caramba. Sim, sim. Agora, todo mundo me encontra na rua e eles me separam dos meus personagens, o que é bem diferente do que acontece com a maioria dos atores. Quando estão fazendo um personagem mal, são até maltratados nas ruas deles. Sim, sim. Ele disse, eu já fiz personagens odiadíssimos. E o pessoal vinha e me dava um beijo e assim, poxa, pena que o fulano é tão ruim, né? Enquanto ele vai melhorar, você vai ajudá-lo? Sim, cara. Então, aí ele veio falando disso, ele falou outra coisa, é que eu tô casado há 50 anos com a mesma mulher, nunca traí, tô aqui no meio das mulheres mais lindas do mundo e nunca aconteceu nada. Todo mundo fica me olhando como se eu fosse um alienígena, quer dizer, eu não tenho nem o direito de ser o macho de uma só mulher. Frase bonita, né? Linda demais. Mas eu escolhi ser o macho de uma só mulher. Isso aqui é segurança, gente. Que tá lá no coração do Tony Ramos e não está no coração de 99,9% dos homens. Que só sentem homens se tiverem sido machos de muitas mulheres. Isso só mostra a profunda insegurança dessa categoria. O Tony Ramos é um caso à parte. É um caso à parte. 50 anos, meu Deus, porque eu não tô sentindo falta de nada. Eu a amo, ela me ama, nossa família é uma maravilha. Eu tenho que arranjar um problema pra cair na normalidade da tragédia? Uma confusão qualquer. É. E aí? É isso aí.